Antes ou depois do término do ato solene, elas podem ocorrer sem problema nenhum, né professor? Em absoluto, isso é uma questão de se organizar. O que pode ser feito a partir do ensaio, o mestre da cerimônia retoma a palavra, a mesa das autoridades se desfaz, convida as autoridades a permanecer, aquelas que quiserem, e aí na sequência do ato encerrado, a última fala, que normalmente é da maior autoridade presente, se é o reitor, se é o diretor decente, ou se é um pró-reitor que representa tanto um quanto o outro, ele pode, a partir daquele momento, realizar o que a comissão de formatura entender que deve realizar. Não está excluída do momento a possibilidade de realização disso. O que nós estamos normatizando é estabelecendo que, no transcurso do ato solene, não haja nenhuma interrupção, como tradicionalmente se fez na universidade, e que se faz em outras instituições, em outras universidades, em outras localidades. Falando...